oi vamos analisar essa caixa é que o cara faz essa caixa aqui nosso amigo Yuri vamos ali dar uma detalhada sobre o que ele usa aqui né eu gosto de gambiarras né mas essa gambiarra aqui pessoal tá ganhando muito dinheiro né esse tipo de som aqui e vamos dar uma olhada aqui como é feito essa caixa de som aqui e ver qual os segredos dessa caixa primeiramente dá para perceber aqui gente que aquela caixa aquelas caixinhas né que você compra aí no mercado livre em todas as filhas tem né ela é cortada não tem aquela parte de cima então ele aproveita só no caso aqui a parte do amplificador aqui no caso tem uma bateria aqui dentro e tem um circuito aqui né tem até fotos aí vou mostrar para vocês como é dentro aqui ele aproveita só isso no caso o segredo aqui ele puxa dois fios né dois fios para o amplificador para esses dois alto-falantes no caso aqui ele não é estéreo mas aqui ele deixa dois alto-falantes né outro tipo de caixa é estéreo essa aqui não é mas fica dois alto-falantes ainda o som fica um pouco distorcido ainda por conta que não é estéreo se fosse estéreo o som era bem mais bacana outros dois fios que ele puxa também é para os LEDs né dá para perceber aqui que ele puxa os fios por LED também né tem os fios aqui por LED que aqui no circuito mesmo tem né que ela é 3 volts aí no caso a bateria dele é uma bateriazinha pequena aqui ele usa essa essa chavinha para ligar o LED né vou ligar aqui o LED ó para perceber que o LED já estão ligados ali ó desliguei liguei tá aqui essa aqui é só uma maquete né que ele faz ele tira como se diz ele tem impressora 3D que ele tira a foto mesmo do jeito que você pega da internet e aquele deixa do mesmo jeito cara muito lindo isso aqui é um detalhe que poucos tem viu detalhe bem top viu que você pode ver como ela brilha né pode ver aqui o formato dela também tem uns amplificadores aqui né esse aqui é mais uma dica para você que quer ganhar dinheiro com isso né como é uma caixa dessa aqui certo você quer inventar essas caixas dá para fazer papelão né se você quiser fazer aí na sua casa aqui ela é como se diz é madeira imprensado né com aquelas madeirinhas finas até não sei o nome dessa madeira aqui aqui tem essas maquetes aqui da corneta também ó muito top rapaz é bem trabalhado né ele disse que até outra pessoa fazia para ele pode ver aqui como é detalhe grande cara muito perfeito viu tem detalhes aqui que você fica louco você imagina como eu disse tem os fios aqui que ele puxa lá da caixa né para tocar aqui também essa impressora também é ele imprime também ó a dos médios aqui aqui é uma madeira a gente pensa que tem fundo né tão perfeito a imagem aqui que tem fundo mas aqui é uma como se diz a internet imprime aqui e fica desse jeito ó parece que os médios são tem um relevo né mas não tem nada cara é só a imagem mesmo como esses autofalands aqui também do mesmo jeito ó tem isso vocando aqui essa imagem como eu disse é de madeira ó e é bem trabalhado o segredo aqui está aqui né é uma caixa no caso ele usa o amplificador né tira aquela parte de cima do amplificador e está aqui o segredo né para quem quer fazer uma caixinha dessa aqui é topar mais acho que demora anos para fazer isso aqui como se diz essa parte da técnica aqui da de usar o alto falando de tudo você pode fazer qualquer coisa mesmo mas o segredo está na o acabamento né que ele faz aqui o ilui ele usou o alto falando de invertido aqui com certeza só cola aqui dá uma ligada nela aqui gente mostra para vocês como é ligar aqui os leds e aqui tem um botão dela ligar aqui também que é bem no meio aqui ligar aqui ó e no caso ligou o bluetooth que não tem pedra que eu vou tentar botar na rádio aqui e postar para vocês que eu morar e você me liga assim do nada que dó mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa que uma vez para de dizer que eu te trai meu coração não te pertence mais solteiro não traz solteiro não traz então está aí a caixinha muito toca demais as caixinhas mas que dependendo aí do modelo que você fizer você dá para fazer até em casa essa aqui é de madeira mas eu vou para fazer de papelão né no caso muito top mas o acabamento do rapaz é bem feito né só mecânica outro vídeo aí nessa repercussão esse vídeo aí eu vou tentar fazer uma caixa mais ou menos parecida de papelão mostrar para vocês como não vai ser perfeita como essa aqui mas é só para ter uma ideia cara parabéns eu toque toque